O Centro Empresarial Ionesa organizou no dia 10 de novembro mais uma edição do Magusto Solidário. Esperemos que uma escena-se de iniciativa, para além de mover o convívio e o bom espaço de tempo em que as pessoas podem estar a conviver e a comer umas castanhas, também possam ser solidários e juntar-se esta causa com os bombeiros de Lessa de Balio. O objetivo desta edição foi angariar donativos para a aquisição de uma nova viatura para os bombeiros voluntários de Lessa de Balio. Donativos para a compra de uma ambulância, o que é muito importante para a nossa recuperação que tenha este déficit de ambulância, mas, simultaneamente, e o objetivo maior é que a população também conheça, a população que trabalha aqui, a população desta área, conheça os bombeiros, saiba que os bombeiros não são só para aquelas épocas, como já tivemos nos últimos meses, trágicas, mas também para estar com eles no seu dia-a-dia e sempre que necessário nas atividades de prevenção e promoção numa área tão vasta numa área tão excepcional como a Lyonesa, que inclui empresas de topo ao nível nacional.